O Instituto da Consciência faz aniversário. O Instituto da Consciência existe graças ao trabalho de cada pessoa que atua na secretaria, na tesouraria, em todos os setores, de cada professor, de cada professora, de cada aluno, de cada aluna. Mas o Instituto da Consciência chegou até aqui principalmente por causa de uma mulher genial. Uma mulher especial. Uma líder. Uma sonhadora. Uma mulher que sabe muito bem conduzir a instituição por passos, por vezes, complicados, por vezes, em conquistas, mas com uma capacidade enorme de articulação de pessoas, professores, professoras, sempre os melhores para servir à educação de excelência, como ela gosta de dizer. Parabéns pelos 14 anos do Instituto da Consciência. E parabéns por esses 14 anos do Instituto da Consciência conquistados pela queridíssima sua diretora, professora Sandra Chaves.